É só fazer o epilogo que termina uma campanha do Warhammer ultimamente, que tudo fica crachando agora. Fala aí a visão final, minha filha. Você salva na conta, João. Você vai resgatar na conta Prime e vai ficar salva na sua conta Prime. É que você não tem conta Prime, na verdade. Pelo que eu tô vendo na sua conta aí. Você tem uma conta Amazon Prime pra resgatar isso. Laracna! Minasítio está à beira do colapso! Precisamos do Palantir! O Palantir. Já não lhe dei a visão sobre seus inimigos. É isso que busca, não é? Oh, eu lhe concederei a sua visão. No entanto, o que está disposto a entregar em troca a sua alma? Que alma? Que alma? Não resta mais muito dela. Preciso saber. Talion é viciado em Spoiler, né? Não tem jeito. Ai, abraça Laracna! Ai, Laracna! Ah, quase morreu ali o Taran. Ai. Ai. O que é isso? O que é isso? Acho que não vai ter a fumaça e eu sou fogo nessa aqui, vai ser outro cara. Estão subindo da Cidade Baixa. Onde estão os arqueiros? Quero os homens com arcos na muralha agora. General Castamir nos tirou. Ficaremos na reserva. Por que ele faria isso? Não há reserva. E Castamir, preciso encontrá-lo. Eu também. Não é visto há horas. Firebolt. O portão. Pro chão! Mas a gente já está no chão, amigo. Estão queimando! Água! Corram! Os caras nem para trazer a montaria do recusamento. É assim, né? Vou ter que usar só para fazer a missão. Vá, matá, 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 matá. Não! Vestido o bolso concluído. Melhor precisar para brigar com o Capitão. Eduard! Atenção! Ano! 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 De onde estão vindo tantos Orcs? Nossa, da onde será? Uma pergunta que o cara me manda. Ninguém vai me atacar, então estou bem. Estou bem não. Ah, e aí velho, slow motion aqui, jogo. Espera aí, amigo. Ah, é claro, velho. Mas é claro, é claro. Como você conseguiu fazer isso, velho? Meu Deus, velho. Larak, sai da minha frente. Você estará perdido. E eu não terei respostas para você. Acabem com eles! Mas é claro. E olha que nem apareceu a fumaça e eu sou fogo, hein? Mas ainda estou com a Furielf, eu acho, né? Não estou mais um tech, páreo. O que aconteceu, velho? Você está em slow motion. Ah, eu fulei, mas perdi meu ponto. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Estou triste. Qual é? Eu não perdi meu combo, velho. Eu estava dentro. Valeu, falou. Estou imune. Dia triste, baratação brasileira Cheguei a 17, velho, não mora Ah, me mata aí, já tô triste Quem pediu sua ajuda, amigo? Ainda estamos longe do Vinguardião, levante-se! Eu não quero levantar, eu quero morrer, velho Vixe, levante-se, meu brigue Ué, serve na missão ou não? Quero reiniciar a missão Cadê a botão de reiniciar a missão? Aí é foda Só mais tempo ainda, 50 segundos Foda esse dragão quebrando meu combo, velho Que desgraça A la, a la, a la Ai,ala! willen daqui-fores escogar tudo mundo Corri de novo, ei Da ondeiczê vê aquece, ele tá lá dentro, velho Que beleza Vai, sai da minha frente Perdi meu combo, não. 9, 20, foda-se. Aê, nossa, quebrou no 21. Ai, eu caí e morri. Agora eu morri. Não os deixe passar. É foda, é foda. Dias de luta, dias de luta, núcleos de glória. Cidades caem, ômigs caem. Às vezes, o que foi desfeito pode ser reconstruído. Grande dia, amigos. Desgraça, os caras querendo que eu jogasse na dificuldade maior ainda. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Joga no Nemesis aí, gente. Joga no Nemesis que eu estou, joga no Nunca Morto. Escuta-os. Retém. Ataque. Ah, velho. Esse cara da lança tem que ficar. E, ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Cuidado o T-1. Ah, velho. Pessoal sendo cortada? Tudo certo, velho. Uhul. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Um... Cidado essa. Mas é um ataque. vai que me ajuda em alguma coisa retaliação acerte o tempo da sua ultima chance para matar instantaneamente o inimigo independente de quem for o inimigo ajuda URG Fiz um lixo Só para fogo aí agora eu curvo. Ah, as reforços estão dormindo. Vindo eu duvido. Deixa eu roubar a vida dos orcs. Uau, cinco pessoas. Cinco pessoas é o reforço. Sem isso a gente não ganhava guerra. Nossa, o cara morreu de farto ali. Meu Names é um índio. Alfaça, fatorial de furtividade, ferido por execuções e ferido por fogo. O que é isso? Eu lembro que tinha vindo um cara muito mais foda da outra vez que eu joguei essa missão aqui. Ainda é possível estar no fim, mas não. Boa noite nessa caralho. Quase segunda-feira nessa rua. Quase. Para a tristeza de todos nós, Gabriel. Achei fácil. Mais que o dragão. Parando nele. Tô tentando. Tô tentando, velho. Não tá tão fácil, não. Eu tinha matado esse dragão, porra. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Perdemos a cidade. Salve seu povo. Do nada. A gente tava ganhando. A gente tava ganhando mas perdeu. Tô perdi minha runa. É, ficou, né? Kastamir! Ah, eu lembro dessa parte. O que eu falo é de dublagem de jogo é que você não vê a cena que você tá dublando. Quando você vai dublar o jogo você não pode ver a cena que você tá dublando. Aí é uma merda, como é que você vai saber o contexto da parada? Pra saber a entonação que você tem que ter. Eu quero é livre pra morrer com seu povo. Ok, Meg, boa noite. É que normalmente a dublagem tá sendo feita enquanto o jogo tá sendo feito, velho. Então eles só mandam as falas que tem que ter na cena e tipo assim, dá um norte. Fala, tá acontecendo mais ou menos isso. Só que só tem a cena em si, tá ligado? Tomou só uma, velho. Por isso que, por exemplo, naquele do Injustice 2, você vê o Guilherme Briggs falando Bruce! Bruce! Quando na verdade é Bruce! Bruce! Porque ele não tava vendo a cena, então ele não sabe agora. E o cara falou pra gravar só uma vez o Bruce, então... Aí ficou Bruce! Bruce! Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Quando vamos lá, tudo bem. Acaiu? 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 Acaiu que o Homem vai explodir o nosso? Acaiu? 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 Não sei... Não vejo! Eu espero que o Halbranj da série da Anais Poder seja o Rei Bush, não o Sauron, mas se ele fosse o Rei Bush seria o Sauron, mas se ele fosse o Rei Bush seria mais legal. Falou, João. Falou. Falou de reto com o satanás. Seita a ira. Volte para o seu mestre. Você está banido. Os magos lutando naquela cena do Hobbit com eles batendo um azul. O Talion na verdade. O Talion na verdade. O Talion na verdade. E eu vejo como eu vou fazer o seu mestre. Traga-o em mim! Não é hoje que ele será seu. Veio nada, me deu uma facada e foi embora. Veio do nada para me dar uma facada e ir embora, foda-se. Zero foda-as foram dados hoje. Meu senhor, tenho para ti... A gente não está morrendo de nada. Encontramos um novo anel. Voltou, voltou, voltou. O teu piloto ficou louco, voltou. Muito bom. Voltou, 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 voltou. Vocês só perderam o Witch King falando, e agora, o que eu faço com Sauron? Ah, vai lá e manda os malucos lá. Beleza, manda os malucos lá. Só se vocês perderam, gente, só se vocês perderam, é claro. É discurso de vilão, velho. Não, só foi discurso de vilão, velho. Falou, o que você fez? Ah, estou com o Palantir, achei o anel. Ah, achou o anel? Então manda os caras lá para pegar o anel. Beleza, vou mandar os caras lá. Aí voltou a cena. Não se perderam nada demais, gente. Tatranx. Deixa eu mandar um Zap aqui bem rápido enquanto isso. Tchau. 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 Os elfos estimam refinamentos delicados em todas as suas criações e os cristais neste artefato e emitem um brilho suave até nos cantos mais escuros. Sei muito bem disso porque costumava Eu tentava me esgueirar até o grande salão para ler a luz do cristal, quando todos acreditavam que eu estava sob as cobertas da minha cama. E aí, Helren? O anel, Talion. Que surpresa os orques não esmarcarem só para ouvir barulho. O que ele é brilhante? O anel, Talion! E o Talion falando de item de colecionado. E não se afastem muito de mim. Não se afastem muito de mim. Essa briga definitivamente nunca aconteceu, velho. O Larakira brigando com o Nazgul. Caralho, amigo. Esse jogo é maravilhoso. Não tem condições, velho. Por que, velho? Esse cara quer tirar o anel dela. Cadê o anel dela? Tá na patinha? Encaixado. Oi, Laito! Abre-me, Teros! Aqui não quer pegar o anel do Larakira, não é mesmo? ас gregos. Não tem barulho, eu nem lembro. Não tem barulho. Não tem barulho, tem barulho, nele. Casada? Opa, quer dizer... Você vai me dar um anel, Larak, né? Se você me der um anel, eu quero Sacrificios São necessários Eu pego? Uh, peguei o anel dela Quer dizer, o meu anel que tava com ela Primeiro ela pegou o meu anel Eu dei o meu anel pra ela e agora ela tá dando o anel de volta pra mim Seu caminho ficará claro Seu caminho ficará claro, disse ela numa caverna escura Acho que o Zanki mijia sentado nessa relação aí Lógico, mó confortável, cara Dois mil anos de evolução pra eu me girar em pé, véi? Eu sou cachorro agora, por acaso É, pronto Mijar sentado é supremacia, véi Ele nos pertence Ele não assume isso, tá errado Este anel é diferente Podemos usá-lo pra derrotar Sauron Eu destruo os homens corrompidos pelos anéis Não se tornam deles Quando a hora chegar Farei o que for preciso Talvez Vá o mais longe que puder Os espectros do anel voltarão Como sempre Nossos caminhos se cruzarão de novo Tomara que não Agora eu tô realmente tá doido Por que apareceu um orc tão forte Na primeira vez que eu joguei esse jogo? Olha a atenção Era pra ter aparecido um orc tão forte, véi? Ou é porque eu tava jogando na última dificuldade mesmo E depois eu abaixei Eu não lembro O Talion, não, pô O marido da Galadriel é o Keleborn Foi azar? Porra Que da outra vez que eu joguei Meu amigo, pareceu que o cara que era imune é tudo, véi Eu tava na última? Deve ser isso, então Não, o Kelebrimbor, ele é... Primo? Eu esqueci A árvore genealógica, véi A árvore genealógica de Elf É igual a árvore genealógica de Targaryen Só aceita É muita gente, véi Eu só sei que a fila da Galadriel com o Keleborn Casa com o Elrond E aí desse casal tem a Arwing Casa com o Paragorn Essa é a parte que eu sei Você está ouvindo esse barulho? Desce a floresta de Karnan Não nos interessa Talham Tá louco, porra Precisamos formar o exército Sim O que que você não entendeu, Tom? Ali Aquele acampamento está cheio de guerreiros Nossos guerreiros Elrond, 100% comunista Nossos guerreiros Não seus Não meus Nossos guerreiros Subido ao poder Posso começar a fazer exército Finalmente agora Eu não aguento mais O tutorial Usa o novo anel Para montar o Cesar Dominando Wars Aê Finalmente Finalmente Agora o jogo começou Vamos permanecer Indetectáveis Até virarmos as chances A nosso favor Esses arqueiros Serão mais do que Nossas armas Eles serão Nossos olhos Mas eu acho que a filha do É, a Arwing Ela é meio elfa Também, né Então Não, ela é elfa Ela é 100% elfa É verdade Agora eu buguei Parece o sentido de ser uma meia elfa, né Elfa com meio elfo Ou ele só passou a parte elfa Na hora de fazer Conceber a criança Eles não tem como resistir Isso É assim, meu querido Sei lá, João É fantasia, porra Você vai julgar os caras agora? É fantasia, porra Só sei que a Arwing é elfa e pronto Na minha elfa O nosso exército já devora O senhor do escuro Devora A gente tem 10 pessoas E devora Confia Tem muitas cidades Como Minas Tá, Arwing dominados Pressionando pra baixo Pra atacar Amigos Antigos aliados Testemos nossos guerrinhos Ou vão ficar embora Nessa guerra maldita Porra, matou o aliado Amigos Lade com isso Os orcs apenas lidam com isso Tadinho Os orcs estavam treinando ali É um amante de elfos Vão se engasgar com essas flechas Glória ao senhor brilhante Marde as traidórias Ou vai ver Vai ser isso aí mesmo Ele só acertou Sei lá O gene recessivo É ser elfo E o gene dominante É ser meio elfo Aí ela Entrou o gene recessivo E virou elfo Recessivo Sei lá, né Como é que funciona A genética De raças Não tem nem 25 orcs Pra matar Faz como se demora Pra matar orcs Meu Deus Traidor da luz Traidor da luz Opa, aí sim Faleja pra todo mundo Tá correndo ali Pega Pega Tá correndo aqui Boa, boa Precisamos de mais guerreiros Guerreiros mais fortes Negócio Negócio Nós também precisaremos de comandantes Orcs excepcionais Capazes E não meras buchas de canhão Bucha de canhão Acho que eu peguei bosta Arco bosta Adaga Igual a minha Execute inimigo Acho que eu vou ficar com a adaga Porque eu vou fazer missão de vingança Tem uma missão de vingança aqui Vamos ver Lorme ou poeta Cara, o cara tem até um chapeãozinho de bardo Olha lá Azaxel Azaxel É, a fada feiticeira dizem que é uma elfa Meia elfa acho que não Uma elfa entediada E foi Querer ser adorada como uma deusa Armadilha foda do Prime Total Warhammer 2 grátis na Epic Foda Muito caro Jogar de jogo de grátis na Epic é muito caro Vamos ver se eu já consigo dominar capitães Testar nesse cara aqui Ah, a promessa do alarme Traz reforços rapidamente Mas só se você conseguir alcançá-lo vivo Três inimigos sem soar o alarme Uno Está Bebaço Espera que eu tenho ponto para colocar Agora liberou aquele ali de baixo Show Colocar o montador de Graug aqui já O que aconteceu com o caso do Eurond E de todos os meios elfos Foi que o deus supremo do universo Do Tuken apareceu e falou Que vocês querem ser humanos Ou elfos A parte escolheu virar elfo puro E parte virar humano Virando aliagem das vidas longas Boa Ih, era para matar o cara e eu dominei ele Nossa, acho que vou pegar a gente isolada aqui agora Tem que ser mostrado Um imbecil não seria capaz de treinar um cara agora Nem que ele dependesse disso Filho do Eurond é prima do Aragorn? Nah Não vem tentar zoar o relacionamento dos caras não É nada Por que o deus supremo não expurga sal e os orfes do mundo? Porque é criação dele também O Melkor, querendo ou não, é filho dele É, e também é porque não tem história, exatamente É a mesma coisa que falar para a gente aqui Ué, por que tem maldade no mundo se deus existe, né? Para quem acredita Faz sentido Seja ouve que matar por cara agora não conta para mim, né? Mais dois, mais dois Precisamos de mais um, velho Não, 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 não Eu te prometo uma bela surra Você nunca verá cor mais escura O cara é bom, o cara é bom Se você cria um ser supremo que consegue interferir no mundo diretamente de sua vontade Sem limitação alguma Não era para a tendidade escura e destruir sua criação Se que a gente desejasse, mas tem, ué Não tem só o Valar do mal Só o Melkor que é do mal Tem o Maui, lá, o Senhor dos Ventos Que ele criou as águias gigantes Que servem como protetor aí da Terra-média Fica caçando o orc praticamente para sempre Tem a... A Iarvana, acho que é o nome Que é a Senhora das Florestas Que criou os Entes Que também protege todo mundo aí Quando na medida do possível Tem uma galera aí, pô Tem o Ulmo, né? Que criou os Númenorianos Que são guerreiros sinistros aí O Auli, que criou os Anões Para lutar contra os caras do Sauron também Já viu, guardião? Passa ele É o teu fim O Dark se enviou no buraco Achei ele E deve ter mais um aqui que eu estou esquecendo Mas tem uma galera aí para lutar contra o Melkor Gente, para brigar com ele não falta Porque o Melkor é foda Ele é um dos mais fortes Senão não tem história Eu posso marcar um bichão desse ali? É possível? Inclusive, eu acho que não vi suas fraquezas, amigo Vonerar a furtividade Que problemão para você, hein? Os caras mandam suas criações E não irem diretamente como o Melkor fez Mas, na verdade Na primeira batalha da primeira era Na verdade, no final da primeira era Quando os Valar Fica puto já com o Melkor E fica cansado dele Todos os Valar Vão sair no soco lá com ele A ponto de eles ganharem a batalha E desmembrar o Melkor Em vários pedacinhos Para ele não conseguir fazer mais nada Então eles já saíram no soco com o Melkor E quando eles foram Eles foram com tudo Essa história está no seu marinho Para quem quiser ver Essa não rimou, né? Calam suas bocas e matem a escória humana Calma aí que já estou bitante Calma aí que eu não entendi nada Eu estou na emoção aqui, velho E caralho Sobe, sobe, sobe Pera, o que é? Se não me engano, o pai do Zildur Antes dele era irmão do Eurond E da linhagem do Zildur Vem o Aragorn Por sua vez, casa do filho do Eurond Que vem daí Eu não lembro o que são os pais do Aragorn, velho Sinceramente É muita gente para decorar a árvore genealógica Não sei nem a minha árvore genealógica O que acontece, inclusive, para quem jogou muitos jogos aí, velho Eu vim fazer uma vingança online E eu tenho que matar um cara específico O que é fé até eu matar esses outros aqui? Nada? Ou eu estou matando o mundo do cara, esses bichos? Segura firme aí Ah, eu posso... Ah, eu posso... Ah, eu posso... Me ajudem a gastar ele que eu deixo um pedaço para você Ai, 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 ai Eu quero que esse cara leve o 24 aqui, o cara é sinistro Que nem ele também é sinistro, esse cara aqui, ó Quem mora é maldição O que é um ataque de maldição, velho? Olá, tudo bem? Olá Vamos dançar Não sei dançar, amigo, desculpa, tchau Eu não sei dançar, eu não sei dançar Cara, eu odeio quando eu fico preso tentando pular para fora do telhado, velho Me odeio cuidar isso Beleza Ai, ai Então, o que eu estou caçando é o level 11, né? O level 17 ali, cara, desculpa ele, cara Aceite o senhor brilhante Puta, que pariu, como é que você sabe que eu estou aqui, mano? Na moral, velho, você nem sabia que eu estava aqui, mano É, tá na hora de achar só o level 24, level 8 Ih, ele apareceu um level 21 ali agora, quem é aquele cara? Narosco Cozinheiro Olá, foda-se, adeus Sim, a ideia é essa mesmo, velho, eu estou fazendo uma missão de vingança que eu tenho que matar um cara que matou outro jogador E aí eu posso pegar os outros comandantes que eu estou vendo aqui no mapa para pegar para o exército depois Basicamente o jogo é isso aí que você falou, mas tem várias formas de fazer isso Ah, mas o que eu tenho que vingar é o level 11, é mó fraquinho, né? Eu quero pegar o level 24 ali, ó Tudo bem que vai ter uns muito melhores depois, mas, pô, o level 24 tá bom, cara Por hora Olá, tudo bem? Você é fumaça e eu sou fogo Quem você quer que eu mate? Quem são vocês, velho? Proteja meu nome Eu duvido muito, Meg, mas a gente vai brincar na arena Mais um pouquinho pra frente, amigo Mais um pouquinho pra frente só Um pouquinho pra frente aí, velho, na moral Não tá excepcionado, eu quero aquele dali, velho Tá o de baixo Eu quero aquele ali, fica vermelho Se tiver alguém aqui vai se arrepender de me fazer um lugar Não tá excepcionado, velho Mas o que me gastam naquela direção? Na moral, eu queria matar aquele cara ali pra parar de pegar o alvo nele, velho Aqui pegou, aqui pegou. Eu poderia fazer... Nossa, velho! Eu estou tordoado? Como é que eu estou tordoado? Esse carinha aqui... Precisava pegar as fraquezas dele, velho. Para saber se eu posso dar ataque furtivo nele. Acho muito difícil, mas... Cadê ele? Vulnerar a furtividade. Maravilha. Porque a missão da minha adaga é matar um desses, né? Level 20 ou mais. Caralho. Tudo junto! Quem tem um cheiro? Vai olhar! Seja quem for, eu vou achar! Porra, não deu dano em nada, você enviou e tomei dano. Tá bom. Aí é bom demais. Vou aproveitar e interrogar os outros aqui. Tá, o outro que eu queria pegar é o Barriga de Fogo. Desajeitado, pode ser agarrado ou montado mesmo que ele esteja com poucos pontos de vida. Tá, doente, ferido por veneno, carreira de bosca, carreira de brutalidade? Ok. Ferido por fogo, irônico não? Barriga de fogo. Ataque furtivo, ferido por feras, tá. Eu to level 11, eu to tentando dominar level 24, que não tá bom não. Ouvi uma coisa por aqui. Fica, doente. Fica, doente. Fica. Fica. Tô louco, eu dei rasterz e eu viro de rasterz. Eu não posso dominar ele, aí é foda né. Todo esse trabalho o cara não pode ser dominado, não aparece opção nem nada. Fica verdinho. Não posso dominar nenhum maior que meu? Que bicho. Tudo isso pro cara que sabe jogar. Fica bem aí. Manda. Me ajuda a solidar. Ouroc. Tá preso na chaminé aí amigo? Você tá preso na chaminé né? É velho, não tem como você derrotar as colisões do mundo. Não adianta você ficar gritando pra mim velho. Ficou preso na chaminé né? Ih, tá preso não. Tá lá embaixo então. Não dá pra dominar ele? Não dá pra dominar ele? Não dá pra dominar ele. Maravilha. Game of the year goes to... Ah então foda. Não dá pra dominar os caras que eu quero? Não dá pra dominar ele. Eu acho que eu nem completei a missão da adaga também né? Porque eu matei o cara com um porradão. Execução pra matar um inimigo de no mínimo level 20 em uma vingança online. É com a espada né? Ah então faltou só fazer isso. Então eu tenho que pegar aquele outro level 20 que eu tava vendo aqui. Cadê o... O troll. Ali lá no fundo. Tem que ser um daqueles dois ali. Aí eu consigo fazer minha missão da vingança. Tem que ser vingança online. O que é esse rapazinho aqui? Cozinheiro. Não tem as formações suas. Boa noite pra ele. Tá se afastando muito. Aí não né. Então veja o que era. O cara fica fugindo da missão é brincadeira né? O cara fica fugindo da missão é brincadeira né velho. Eu acredito que inteifizava e estima, mesmo que ele não ficasse tão longe. Isso parece que 마지막 넘oupar uma ur pulamente. Tá até me fazendo isso tempo desse scout. E aí é esse presenteotal euometricamente shovel. Ele vira agora andando? Desculpa amigo, não sobe não. Em que voos mais deParãos. Não, ele pisou. Boa. Oh, oh! Certo, você sabe o que acontece agora Não vai me pegar assim, lembra? É o seu fim Eu peguei Agora você morre Se não contou agora, é de foder Agora vamos lá pegar o objetivo Ah, tá, gente, ele tá sozinho, gente, ele não tem amigos Puta que pare, tem dois caras agora aqui Eu apertei, ok, isso eu apertei duas vezes Fatiare, cuidado Só de ré, só de ré Enfurecer o feliz mortal, agora tem que esperar passar essa merda pra dominar ele Se o meu cara eu guardo matou ele antes, não tá vendo? Tá, acho que Tá, deixa eu ver Jogo, já entendi que ele é prova de fogo Como é que eu faço passar a fúria, velho? A menina tá aparecendo pra dominar ele Não aparece pra dominar ele É, amigo, temos no impasse aqui, porque Porque é o seguinte Você não quer ser dominado e eu não quero te matar Estamos no impasse E aí? Qual que vai ser? Qual que vai ser? Você vai ser dominado? Pensa bem, velho Ah, velho Não funciona Bater mais? Vai morrer, velho Cara, é muito pica, lá você deve atravessar até a parede, velho Vai morrer pro cara agora, aí, foda-se Amigo e namorado, deixa eu te dominar, velho Eu queria um poeta, velho Como eu não posso, velho? Ah, trolou Eu perdi o poeta, velho Só queria ter um poeteiro, velho Ah, tutorial infinito é foda, velho Preciso compor o meu epitáfio Pelo menos isso Desculpa aí, poeta Mas, infelizmente, a diversão é proibida Brincadeira, né, bicho? Deixa eu ligar um ventilador que tá calor Estou triste, apenas muito triste, velho Se é uma palavra que me define neste momento é tristeza Ah, deve ter liberado não, tá no tutorial infinito, tá no capítulo 1 já E tamo no tutorial ainda nessa merda Manda da vingança Tem um cara agora, mate um alvo de no mínimo level 20 e uma vingança online Toda minha espada contou? Como não, velho? Ah, eu trolou, velho Eu matei o cara da level 20 em uma missão de vingança E não tava falando que precisa ser meu alvo Eu matei o cara com a execução Ah, trolou, hein, velho Na moral Eu executei, porra Não fala que é só o alvo ali, aí o jogo tá de sacanagem Pegar a daga da vingança também, peraí Ah, eu uso ataque furtivo para matar um inimigo de no mínimo nível 20 e uma vingança online, tá É que eu ganhei duas partes da armadura, tá Qual que é a missão que vai me dar a parada que eu preciso? Natureza violenta, não Anel do poder, sim Os orcs lutam uns contra os outros incessantemente para subir na hierarquia Então encontraremos os que chegaram ao topo São os que desejamos ter em nosso exército Fnan está repleta de orcs Ótimo para o nosso propósito O que aconteceu? Cala a boca, ele brimbo Seu povo Olha lá, se não é ele Usamos a mamute Bruce, então agora eu vou te matar na frente de todos esses orcs Eu sempre disse que você era um otimista Sabe o que é isso, amigo? É tipo ver que uma situação é impossível e dizer É, acho que vou tentar E eu sou igualzinho a você, Nils Vá, pô Agora eu posso dominar o capitão É de fuder, né, velho? Isso aí, vem pra cá Mas essas nunca é demais Parece que você quer me espetar Ah, essa espadinha só vai fazer cósmicas, talvez E você vai precisar de mais do que isso para me derrotar Bruce Perito por execuções, fogo e feras Nossa, gente, calma aí Tem o mesmo stunlock foderástico aqui Vai fazer o que eu estou debaixo da perna dele, mas tudo bem Infelizmente eu vou ter que me retirar para recuperar minha vida, adeus Adeus, adeus, tchau Ih, dá não Dá não, dá não, dá não Calma aí Tem o work, tá aqui em cima? Tem Você mesmo, amiguinho Não O cara desceu lá, só para matar Me bate, Bruce, me bate Não, velho, me bate para me esquivar por baixo de você Aí, pronto Você vai obedecer Ah, vai sim Confia Serve ao senhor brilhante agora Senhor brilhante, eu do escuro São todos iguais Terminarei arrancando muitas trepas O que eu amo fazer Então ganho de qualquer jeito Bela adição ao exército Sou o Bruce Daqui para frente, eu vou ser sua sombra Ninguém chega perto de você sem eu deixar Não se preocupe com meus inimigos Eles ainda terão o merecido Se quiser cravar a bandeira em... Mordor Tem que cravar fundo Tem um forte aqui perto Dizem que é chefiado por um monstro gigante que tem duas cabeças E... Muito inteligente Afinal, ele tem duas cabeças, não é? Se você o derrotar, vai mandar uma mensagem para Sauron E ainda vai descolar um abrigo interessante de quebra Nós não iremos sozinhos Reúna as suas tropas Pra já Vamos combinar que eu vou cortar as cabeças dele, tá? Que tropas? A gente mata tudo O templo O templo O levante O templo O templo O Behante O tempo O templo Tchau, tchau.